Olá pessoal, amantes do mundo retrogame, o vídeo de hoje é para falar um pouquinho desse novo tema translúcido dos projetos Alcan Blues. É um tema mais simplista, eu visei trazer de forma mais direcional alguns elementos como ao lado direito, uma barra vertical com todos os consoles e coleções e ao mesmo tempo trazer uma dupla abordagem de vídeo de fundo e do vídeo do jogo que está em execução na nossa cabine virtual. Também tive o carinho de colocar uma janela de comando, um botão de comando para explicar um pouco como é que funciona os comandos básicos do Batocera. Tanto no joystick como na placa zero delay, vocês terão quatro botões de comandos rápidos para vocês terem em mente. que vocês podem mapear de qualquer forma. Então, a visão do desenho é justamente trazer essa intuitividade para vocês quando verem um sistema esse tema no ar, ok? Então, não vou me estender muito e vou mostrar a camada da game list, tá? Foi um desenho que eu fiz durante a semana. O vídeo passado desse sistema eu já apresentei todos os consoles, a lista inteira, acho que são 55 consoles ou mais e agora eu vou colocar para vocês a lista de jogos da segunda tela. Então, galera, isso aqui é um trabalho que eu fiz um redesenho aí, uma releitura aí em cima do arquivo XML que eu consegui reprogramar e algumas coisas, alguns elementos de outros temas que eu já tinha e de outros temas que também o pessoal me pediu para fazer. Então, a abordagem é essa aí, é um tema organizado, um tema simplista, mas um tema com uma dupla abordagem, para não ficar uma coisa estática, uma coisa mais dinâmica aí. Esse tema, galera, quem tiver interesse, abre um comentário aí, fala comigo aí e eu vou deixar o e-mail para poder estar falando com vocês, ok? Então, o vídeo de hoje é exatamente para falar sobre o tema, ok? Muito obrigado, tchau, tchau. E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.